Vem bola pra área do Grêmio, vamos ver, bola sobrou no chão, tanto cruzamento, olha o chute! Gol, é do Apucarona Esportes, Sato, 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 a bola foi no baque, rebate, fez que foi, não foi, acabou indo e sobrou, sobrou no pé do craque, ele emenda de esquerda pra colocar no fundo da rede, defendida pelo William, que nada pôde fazer, tá na frente o Apucarona!